Agora vamos falar de educação da iniciativa Escolas Amigas das Crianças. Falamos um bocado da saúde escolar, vamos agora falar então da educação, mas de uma outra iniciativa, que é esta iniciativa Escolas Amigas das Crianças. Temos connosco o doutor Carlos dos Santos, que é do Unicef. Bem-vindo a todas as 10. Às quintas-feiras o Unicef traz aqui a este lindíssimo espaço temas, assuntos ligados às crianças, como não podia deixar de ser. Escolas Amigas das Crianças, pelo que sabemos, é uma iniciativa do Ministério da Educação que tem o apoio do Unicef e que iniciou no ano de 2006 no distrito Maganja da Costa, na Zambésia. Ora, o que é que se pretende com a iniciativa? Que tenhamos escolas que sejam amigas das crianças. Mas o que é que isso quer dizer? É suposto que todas as escolas sejam amigas das crianças, não é? E na verdade são. Bom, são no mais ou são no menos em função do desempenho que conseguem realizar. Então, esta iniciativa Escolas Amigas da Criança tem por objetivo mostrar ou reunir um conjunto de elementos que são imprescindíveis para que a escola possa ser amiga da criança. Nós lamentámos-nos por vezes, por exemplo, de que os professores usam métodos administrativos ou que os professores batem nos alunos. Não se pode dizer que esteja a ser amiga da criança. É uma ação que envolve a aplicação de violência. Mas para que, de facto, o professor saiba, possa utilizar outros métodos que não os métodos administrativos, é necessário que esta instituição que designamos por escola reúna um conjunto de fatores para que este desempenho possa ocorrer. nomeadamente, por exemplo, ter um professor formado. Hoje nós chamamos professor a todo o indivíduo que está dentro de uma sala de aulas e, inclusivamente, usa-se este termo, professores não formados. Isto é uma incongruência, porque se não está formado, não pode ser professor. Então, um dos objetivos da iniciativa, por exemplo, é apoiar um conjunto de escolas com atividades de capacitação dos professores para que estes possam, de facto, estar minimamente habilitados para lidar com as crianças de uma forma amigável. O que é uma forma amigável? É aquela que faz a criança sentir-se atraída para este recinto que é a escola. Exatamente. E a criança, nessa fase da vida, principalmente naquela fase em que ela tem o primeiro contato com a escola, se o professor não for um bom professor, um bom educador, a criança vai sempre estar assim, repreensiva, vai estar sempre com medo e de certeza que não vai gostar da escola. Ir à escola, claro, porque os pais a obrigam, mas naquelas famílias onde, por exemplo, a prioridade não é a escola, esta criança tem muita probabilidade de desistir, de ficar em casa, a cuidar dos afazeres domésticos e deixar de quarto a escola. Exatamente. Disse alguém que a primeira forma de aprendizagem é gostar-se do professor, é ter esta inspiração por aquela pessoa que lida connosco durante vários dias, distante das pessoas em quem confiamos, que são os nossos pais e os nossos irmãos. Exato. Doutor, só que já agora estão a falar disso, das escolas, agora estamos a fazer continuidade, havia parceria era a escola Educação com Saúde, agora, de certa forma, também a Unicef está envolvida nisso. Eu queria perceber como é que a escola se programa para ser amiga da criança. Concretamente, qual é o papel da Unicef aí? Bom, o papel da Unicef, na prática, é a identificação do conjunto, ou de um conjunto, porque pode haver outros conjuntos. Este apoio que está a ser prestado nesta iniciativa, por exemplo, integra ou incorpora um conjunto de elementos. É multissetorial esta iniciativa. A saúde também faz parte, porque envolve uma componente de educação propriamente dita, chamar-lhe uma componente pedagógica, envolve uma componente de saúde escolar, envolve uma componente de água e saneamento, portanto, também tem envolvimento do Ministério das Obras Públicas de Educação, tem envolvimento do Ministério da Mulher e da Ação Social, e tem o envolvimento de entidades ligadas à comunicação, porque uma parte importante de toda esta atividade é a consciencialização de todos, das próprias crianças, dos pais, dos professores, sobre determinados procedimentos que são recomendáveis e sobre determinados procedimentos que não são. Então, para além desta identificação, enquanto nós precisamos de muitas coisas, temos que priorizar. Então, há uma priorização que foi feita, quais são os dois ou três elementos de cada uma destas componentes que vão integrar esta iniciativa. Para além desta identificação que foi feita, é que nós chamamos de pacote mínimo. Carlos, desculpa, pode afastar um bocadinho só os seus óculos. Pois, obrigado. Este conjunto de elementos é que designámos por pacote mínimo, mínimo no sentido, é o fundamental, é o imprescindível, é depois financiado pela Unicef. A Unicef financia os diferentes ministérios para a implementação destas atividades e participa na coordenação, que é a coordenação geral da iniciativa, é feita pelo Ministério da Educação, uma vez que todas estas ações têm lugar na escola. Mas são implementadas nas escolas pelos diferentes ministérios aos vários níveis, desde o nível central ao nível distrital. Muito bem. Iniciou na Magoja da Costa. Que realidade é que foi encontrada neste distrito em 2006 e como é que será que está atualmente? Uma das abordagens fundamentais da Unicef é que tem que procurar, não só prestar apoio, mas prestar apoio àqueles que mais dela necessitam. Digamos, é o que designamos de modo geral por abordagem baseada nos direitos humanos. Então, a identificação dos distritos em que esta iniciativa tem lugar, que já agora são sete distritos no país, cada um deles numa província distinta, portanto, tem sete províncias, foi com base naqueles distritos que, nessas províncias, apresentavam o maior índice de analfabetismo geral, que apresentavam o maior índice de discriminação de género na escola e os piores índices de conclusão. Ou seja, aqueles distritos que nos apresentavam uma situação de maior necessidade. Portanto, crianças vulneráveis. Sim, digamos, não só, porque uma das particularidades desta iniciativa é que nos distritos identificados, em última instância, quem escolheu os distritos foram os governos provinciais respectivos. Nestes distritos, todas as escolas primárias recebem este pacote mínimo. Ou seja... Doutor, vamos tentar perceber, talvez já na segunda parte, esse lado, efetivamente... ...a situação dos conselhos de escola. Há um manual, esta relevância dada aos conselhos de escola, há um manual de apoio aos conselhos de escola que foi desenvolvido com, digamos, o apoio desta iniciativa, e que hoje é um manual a nível nacional em todas as escolas, que é propriedade do Ministério da Educação. O mesmo, há uma relevância também que esta iniciativa identifica nas ZIPs, que significa zona de influência pedagógica, e que é uma entidade subdistrital. O distrito tem 100 escolas e 120 escolas, e não sei, 200 quilômetros de caminhos, não é? Então, a direção distrital não é capaz de fazer a cobertura regular e constante, imprescindível, a todas as escolas. Então, há este grupo de escolas, as zonas de influência pedagógica são grupos de escolas, que consideramos que são extremamente relevantes para o apoio e a monitoria do que ocorre nas escolas. Então, há um manual de apoio, orientação a esta entidade, que também foi desenvolvida a partir daqui. Portanto, há elementos que já estão expandidos a nível nacional, há outros elementos que esperamos que venham a ser, através de outros parceiros, através do orçamento do Estado, também expandidos para outros. Muito bem, para uma educação de melhor qualidade. E as crianças dessas escolas, obviamente, têm um bom aproveitamento. Elas notam um esforço integrado, um esforço do governo, um esforço das suas famílias, da comunidade à volta da escola, ou será que é um engano meu? Não, não é tão óbvio. Primeiro porque, e aqui obrigo-me a citar um ditado chinês que diz que se os teus planos são para um ano, semeia arroz. Se os teus planos são para dez anos, planta árvores. Mas se os teus planos são para cem anos, educa os homens, homens com H grande. Portanto, em seis anos não há resultados em educação. O que está a acontecer hoje é o que foi feito e decidido há 30, 40 anos atrás. Isto vai se ver mais tarde. A escola está mais acolhedora para as crianças, está mais atrativa, está mais segura. Há outros elementos que não estão alterados por esta iniciativa, que também são imprescindíveis. É que, por mais habilitado que o professor esteja, se tem que lidar com 80 crianças de 7 anos, sentadas no chão, sem livros, o impulso da aprendizagem não vai ser tão intenso, vai ser muito mais lento. Vai ocorrer, vai ser muito mais lento. Portanto, há alguns traços de que a escola está mais amiga da criança, está mais acolhedora. Há traços de que as desistências diminuíram. Há dados muito bons de que a equidade de género está aproximada. Em alguns casos já se inverteu, já é iníquo ao contrário, já há mais meninas do que rapazes. Portanto, há aspectos que achamos que sim, que estão a ter bom impacto. Há outros aspectos que estamos a eliminar porque não estão a ter o impacto. Mas em educação, 6 anos é início. Muito bem. Bem-haja a iniciativa As Colas Amigas das Crianças, numa iniciativa do Ministério da Educação e que tem o apoio do Unicef. Dr. Carlos Luiz Santos, obrigada pela presença e até a próxima. As Colas Amigas das Crianças